Olá, beauty girls! Vamos para os recebidos da Beauty Fair. Começando pela maior que temos. Nunca tinha visto um stand da Pharmax. Ganhei uma squeezy. Olha o tamanho desse squeezy. Meu namorado tá atrás, ele vai interagir comigo, tá? Gigante! Eu amei. A qualidade dela é maravilhosa também. Um suplemento deles, que é lançamento de cabelo e unhas. Tinha também uns drinks de colá, era muito bom, gostei. Um esfoliante da Negra Rosa. Maravilhoso, gostei muito também. A explicação delas estava perfeita. Gel creme hidratante para pés com ureia. Deixa eu passar. Bem hidratante. Gostei. Ah, eu adoro creme para pé. Eu também um óleo corporal de ameixa. A moça falou que o cheiro era maravilhoso. Eu tava com a renege atacada, estou com a renege atacada, estou meio zoada da saúde. Não posso provar muito, mas gostei. Gostou? Cheirou. Cheirou? O que mais? Mais coisas. Protetor solar da Sunless. Nunca testei essa marca, vamos provar. E o folder deles. Fora a sacola, né? Que eu acho que, para a dona de casa, isso aqui já é um luxo de ter. Eu gostei bastante. Muito obrigada para pessoas da Pharmax, que vocês foram super receptivos com a gente. E com as demais meninas que estavam lá no evento também. Bombaço. Amei esse stand. Próximo stand foi da Fally Beauty. Nunca tinha entrado no stand da Fally Beauty. E vamos lá. São três produtos. Um esfoliante de hidratação e antioxidante. Nunca vi para vender. Eu acredito que seja um lançamento. E uma coisa muito legal do stand deles é que tinham duas caixas. Uma roxa e a azul. A roxa era para pessoas de pele negra e a azul era para pessoas de pele clara. Gente, eu amei isso, porque o propósito dos produtos são diferentes. Então foi direcionado para o público-alvo. E isso, impecável. Amei. De verdade. Esse daqui é um sabonete facial. Também. E eu adorei o tamanho deles. Super para viajar. Amei, amei, amei. O último é o primer suavizador de poros. Nunca usei primer assim, mas eu adorei. Vou provar e vou contar tudo para vocês. A recepção deles, maravilhosa. Você não pega a fila e as pessoas também, de dentro do stand, te tratam muito bem. Pelo menos eu fui tratada maravilhosamente bem. Muita caixinha, né? Bluto, gostei. Fale, viu? Eu vou mostrar primeiro os melhores e depois eu vou mostrar os que estão em débito aí com a gente. Nós blogueiras, influencers e consumidoras. Acima de tudo, consumidoras. Próximo foi o da Dalla, que foi o lançamento deles da coleção com os ursinhos carinhosos. Tinha essa eco bag e tinha a rosa. E o meu kit veio a água micelar e o blush 3 em 1. Mas teve outros kits que vieram uma paleta de maquiagem. Não sei qual é a diferença... Tipo assim, não sei se tinha que ter alguma coisa diferente para pegar ou era realmente totalmente aleatório. Esse daqui, eu nem cheguei a testar. Nossa, ele é super pigmentado. Eu não entendo. Você não entende? Ele é super forte a cor dele. Mas eu gostei, ele fica bem naturalzinho. E esse aqui, eu acho que ainda não é da coleção dos ursinhos carinhosos. Não, não é da coleção dos ursinhos carinhosos. Vou testar e vou falar para vocês. Esse daqui, eu já tenho certeza que é meu favorito, esse blush. Fora essa bolsa que é maravilhosa também. O estete deles estavam lindos. Maravilhosos. Próximo, no Piu. Que atendimento incrível que eu tive lá dentro. Maravilhoso. Eu adorei. Todas as minhas amigas foram recebidas lá super bem. E veio um sabonete facial full size. Derma Control, que é com ácido salicílico. Eu que tenho acne, isso aqui é perfeito para mim. E muitas amostras de produtos deles. Eles mostram todos os produtos lá dentro e fazem toda a apresentação da marca. Isso é maravilhoso. E eu fiquei sabendo de produtos que eu nem sabia que tinha no portfólio deles. Como o shampoo não fazia ideia que tinha. E a moça explicou que tinha. Tinham outras coisas lá também. Só que geralmente nos lugares que eu frequento não tem essas linhas. Mas dá para comprar online. É marca no Piu? É no Piu porque a empresa começou com um negócio de depilação. Cera de depilação, creme de depilação. E ela explicou isso, verdade. Ó. Isso aqui é uma blogueira. Entendeu? Uma blogueira. A base Nutribomba. O agendamento mais rápido, assim. Que era só preencher o forms. E para fazer a retirada não tinha fila nenhuma. E as pessoas super receptivas, super tranquilos. Você passa o seu credenciamento lá e você retira. Tranquilo de boa. Ganhei uma Squizzy da marca. Eu adorei. Rosa, pink. Essa foi a primeira garrafa que eu ganhei. Ganhei acho que uma segunda garrafa. E a famosa base Nutribomba. E o esmalte da base Nutribomba. Vou testar. Tenho minhas unhas muito fracas. Hoje em dia está mudando esse cenário um pouco. Mas atualmente minhas unhas estão meio quebradiças. Vou testar e vou falar para vocês. Porque eu sou a pessoa que já testei tudo nessa vida. E nada ficou assim bom na minha unha. Esse daqui eu estava vendo para testar. Só que eu achava muito caro. Então eu não comprei. Essa é a oportunidade de eu testar e vim falar aqui para vocês se eu aprovei ou se não. Virou queridinha da internet? Virou queridinha da internet. E é minha queridinha para sempre. Já uso, já compro. Sou consumidora assídua da Ruby Rose. Desde antes dela vingar assim, digamos. E veio nessa sacola linda. Foi um dos meus primeiros agendamentos. E eles entregaram tudo. Veio o booster, que eu estou super realizado. Acho que eu queria muito testar esse produto aqui. Que é o Serum Facial Argila Rosa. O Cleansing Oil. Gente, eu estou muito apaixonada por Cleansing Oil. Para usar no banho. Isso aqui é sensacional. Esse aqui eu nunca tinha testado. Vamos ver hoje. Vou tirar minha maquiagem com esse aqui hoje. Esse daqui que é uma loção tônica para acne. Esse daqui foi lançamento do ano passado. Lá no stand deles. E vou testar porque eu estou com acne. Eu estou fazendo o tratamento do Roacutan. E vamos ver. Estou muito ansiosa. Hidratante uniformizante facial. Estou louca para provar isso daqui. No ano passado, a Dalla teve um hidratante que é o Papu. Se tornou o meu favorito. Do meu aqui e do meu boy também, né? Verdade. É verdade. Quero ver se o da Ruby Rose é bom tanto quanto o da Dalla. Arrasaram muito. Muito, muito mesmo. E veio a necessária deles também. Deixa eu ver qual foi o próximo melhor. Vamos falar da Melu. Vamos falar da Melu. Da Melu veio essa sacola que eu achei uma das mais sensacionais de lá. Inclusive, da Nina Makeup, eles divulgaram uma sacola peluda. Que eu não vi essa sacola peluda lá, hein? Será cobrado. Veio a necessária deles. Da Melu. Eu achei linda. O plástico dela também é maravilhoso. O sabonete facial, Melu. Nossa, veio bastante coisa aí, assim. Esfoliante. É o batom e blush 2 em 1. Tô louca pra provar. Esse daqui que é o... Lip Gloss. E água micelar. Acho que eu ganhei umas 3 água micelar, contando aqui na minha cabeça já. E a sacola que, na minha opinião, essa daqui foi uma das melhores. Eu adorei. Chama super atenção. No evento mesmo, as pessoas olham de longe essa sacola. E vou falar um ponto aqui da Melu. Que teve uma desorganização. Pelo menos no meu agendamento era da 1h da tarde. E aí houve um desencontro ali que já era pra ter sido gravada. Que eu entendo, né? Que já era pra ter sido gravada com algumas influências. Inclusive, a Ana Cardoso tava lá. Isso antes. Um pouco antes do evento. Só que aconteceu um atraso. Que bagunçou tudo. E lá na frente tava um caos. Mas, foi se resolvendo. Depois deu tudo certo. Que eu entendi isso. Eu tava tendo uma fila bem rápida que tava entrando. Mas, na hora que eu tava lá, tava entrando gente com agendamento e gente sem agendamento. Tudo junto. E, tipo assim, pra que a gente vai fazer o agendamento sendo que a gente não vai ter uma prioridade? Sendo que a gente se esforçou pra isso. Entende? Mas, eu acho que só foi ali naquele momento. Que foi o começo do evento. Mas, tudo certo. Acho que depois, no final, resolveu, sabe? Tipo, correu bem o evento. Miss Larry. Miss Larry. Ano passado eu falei mal. Mas, por que eu falei mal? Porque tava uma desorganização no evento. As pessoas estavam tratando bem mal as pessoas que estavam indo visitar. E esse ano não teve isso. Teve um agendamento. E eles seguiram o agendamento. Não teve nem fila pra entrar. Pelo menos pra mim. Você falava o seu nome. Ele riscava na lista. Você entrava, testava, falava com as pessoas representantes da marca. Tirava fotos, se quisesse. Participava de um jogo lá, que foi muito engraçado, que eu não alcançava pra jogar a bolinha. E aí, a moça, pula, pula, moça. Aí, deu como... Não ganhei nada. Mas, tinha outras opções. Tinha pó iluminador, tinha hidratante, várias outras coisas. Miss Larry evoluiu bastante como marca, assim, digo, em questão de tratar as pessoas lá dentro da feira. Isso eu não tenho o que falar, sabe? O que eu falei mal no vídeo passado, do ano passado, eu não tenho nada pra falar desse ano deles. Porque foi tudo perfeito. Veio nesse saquinho, que foi o mesmo saquinho do ano passado. E isso daqui, cara, foi a coisa que eu mais gostei de ter ganhado, acho que na feira toda. Porque isso aqui é muito a minha personalidade. Que é um iluminador brilhante. Brilho de diamante. Isso aqui tem um brilho sensacional. E eu amo o brilho. Ele é em gotas. Eu falei, nossa, mas em gotas não vai vir... Tipo assim, não vai ser nada legal. E ele é super brilhante. O brilho dele é maravilhoso. Eu já quero passar na minha cara toda, porque eu gosto disso. Eu gosto do brilho. Aí veio ele, tamanho full size. Isso aqui, que é um fix mate. Vamos provar, porque o da Ruby Rose do ano passado eu não gostei. Quero provar agora isso da Miss Larry. E a tampinha da Miss Larry sempre. Em todos os produtos. Essa tampinha é icônica. É isso aqui que você já sabe que é Miss Larry. E essa daqui, que é a água micelar. Outra água micelar. Quantos até agora? Três? Três águas micelares. E o saquinho deles, que é o mesmo do ano passado. Na Vitadermi, quem é influencer, ganha um shampoo e uma vitamina C da marca. Que eu já uso bastante coisa dessa marca. Eu uso uma loção hidratante com protetor solar. E também o esfoliante deles de laranja, de casca de laranja. É maravilhoso. Eu vim a comprar esse aqui da minha amiga, que minha amiga vem de Vitadermi. Não comprei. E eu ganhei no evento. Eu adorei. O shampoo Detox, da marca deles, que eu tô doida pra provar também. E quem não era influencer, ganhava as amostras deles. E o saquinho deles personalizado. Também vinha na sacola, só que a minha sacola estourou no meio do caminho. Vamos de Santa Clara. Santa Clara sempre arrasando todos os eventos da Beauty Fair. Um tratamento excepcional. Não diferencia você se você tem muito seguidor, tem pouco seguidor. Eu gosto muito disso. E sempre entrega muito. Esse ano, um novo burrifador. No ano passado era o de caveira. Esse ano foi esse redondinho. Todo ano tem uma escova diferente. E essa foi a escova desse ano. Ela é feita de material reciclável. Tem uma Scrunch, é o nome disso? Chuchinha de cabelo de seda. Que no ano passado veio a touca de seda. Esse ano, a chuchinha de seda. Esse daqui era no jogo da tampinha. Você traz uma tampinha pra o stand deles e joga e vira roleta. Aí eu ganhei isso aqui e eu nem sei como utilizar, que é pra cabelo. Veio também esse frasco com pump espuma. É o pump que você aperta e sai a escovinha. Foi isso na Santa Clara. Caterine Bloom. Esse daqui era só pras 500 primeiras pessoas que chegassem lá no evento. E quando eu cheguei, eu já fui... Esse aqui foi o meu primeiro brinde. Que eu cheguei e peguei. Não consegui sentir o cheiro porque eu tô com a rinite já atacada. Eu não tô sentindo quase cheiro de nada. E o que eu sinto já fica me irritando. Meu nariz tá muito sensível. Vou testar, vou provar. Não sei se é o estilo de perfume que eu gosto de usar, mas vamos lá. E é linda essa embalagem. Acho que foi uma das que eles mais, assim, se entregaram pra fazer. Isso aqui é excepcionalmente lindo, achei. Expand. Não teve fila. Era só você chegar, ela ia perguntar o seu e-mail, dar check no sistema. E veio o cílio puxiço. O que a moça tava entregando lá na frente? Eu nem sei do que se trata. Deixa eu só ver. Uma sombra preta. Maica Cosméticos. Alguns folders aqui dentro também. Make de festival. Ah, vai ter um prêmio. Terceiro lugar ganha 250 mil reais. 250 mil reais não, calma aí. Primeiro lugar ganha mil reais. Segundo, 500. E o terceiro, 250. 250, não 250 mil. Cora, esse aqui também, sem lenga-lenga. Você chega lá, fala o seu nome, ele risca da lista. E você pega, que é um esmalte, que é exatamente da cor que eu tô usando. Eu amei. Pega ali, amor. Aquele ali. É o da OPI. Isso aqui é um dupe. Eu peguei um dupe na minha mão e olha. Dups. Dups. Eu amei. Vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo, né? Porque eu já sei a cor. É. Na medicatriz, eu peguei o Veloz. Que também é pra fortificação da unha. Eu adorei, porque eu tô, como eu te informei, né? Tô passando por esse... Minhas unhas estão meio estragadas, né? Nunca tive unhas fortes. Quero ver se isso aqui é bom. Estou com muita expectativa. Gente, olha o brilho disso daqui. Às 5, aconteceu um negócio que foi... A minha amiga tentou pegar e a moça falou que não tinha nada. E pra mim, ela me entregou. Não sei o que aconteceu nos encontros de informações. Mas vamos lá. Veio uma mini acetona. É uma acetona bebê. Um esmalte UV. Eu acho que esse aqui é só secando na cabine. Um mini esmalte. Esmalte bebê. Pra você tirar sua acetona bebê. E uma sombrinha. Deixa eu ver. Ah, é uma sombrinha marrom. A última, que é belíssima. Que veio uma squeeze. Segundo squeeze. Um squeeze. Segundo squeeze. Ah, isso aqui é da Santa Clara. É um pente de cabelo. Da Santa Clara. Eu queria esse verde ou rosa. Querer eu, quero tudo, né? Vem o preto. Isso aqui eu não sei o que é, mas é um pozinho. Colágeno. Mas é pra tomar sabor laranja acerola. Quero, quero colágeno. Colágeno, é pra tomar. Gostei disso aqui. Quero muito provar. A Miss Rose foram essas amostras aqui que o moço tava dando. Mas assim, não gosto de testar base assim porque, sei lá, não sei a cor. Primeiro, você tem que ficar procurando porque não tem uma tabela. Acho que se ele entregasse assim num folder com todas as cores e a tabela de cores, você conseguiria abrir a base certa. Mas isso aqui você vai ficar abrindo na sorte, sabe? Ou pesquisando. Se tiver na internet, obviamente. Se tivesse um folder assim com todas as cores de base e assim, todos organizados, acho que ficaria mais instigativo assim. Eu ia me instigar mais a utilizar isso daqui. Não sei se eu vou usar. Na Javi e na Depilbella, ganhei esses peeling de remoção de cravos, preciso. E creme depilatório facial. Mas eu tenho alergia a isso. Acabou? Acabou. Tudo isso que eu consegui no primeiro dia de Beauty Fair. Não sei se eu vou amanhã porque eu acordei meio aduentada. Segue aí, stories. Bom dia, beauty girls. Eu sou doente. Ai, meu Deus. Logo hoje. Tanto final de semana pra ficar doente. Hoje. E ainda mais. Ontem eu fui comprar um powerbank e aí ele não carregava por nada. E aí eu não conseguia dormir porque eu tava bitolada por causa disso. Mas afinal, tudo deu certo. Powerbank carregado. Eu acho que ele só não é turbo. E a gente que tá acostumado com turbo aí é foda, né? Eu não sei se eu vou amanhã. Se eu for amanhã, gravarei vídeo. E postarei no Instagram. Então me siga lá que eu vou mostrar todas as atualizações. E caso tenha no ano que vem, novos agendamentos, eu já vou te adiantando. Me siga no Instagram porque eu vou postar tudo lá. Todos os links que aparecerem pra mim, eu vou passar pra vocês. Através dos stories. Fiquem ligados nos stories. E muito obrigada a todas as meninas que falaram comigo na feira. Eu fiquei muito feliz de falar com todas vocês e prazer enorme em conhecê-las. Tchau. É isso. E se fosse dura a epóxi, faria sentido? Ai meu Deus, René. Eu trouxe. Tchau. Tchau.